Bom, as pessoas negras estão à frente de 52% dos pequenos negócios no Brasil. No entanto, sofrem com a informalidade. Apenas 3,6% dos empresários pretos ou pardos têm CNPJ. E eles também têm a renda menor. Quase 78% faturam até dois salários mínimos mensais. As informações apuradas pelo SEBRAE, com base em dados da PNAD, mostram o caminho árduo que temos para enfrentar a desigualdade racial no país. Hoje, dia da consciência negra, para tratar do panorama racial dos pequenos negócios, nós recebemos o advogado Fabiano Machado da Rosa. Fabiano, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Fabiano, com relação a essa questão dos negros no Brasil, que têm o seu empreendimento, eles são maioria, mas acabam sofrendo com relação a essa questão de ganhar um pouco menos e também dessa informalidade. Como é que a gente pode reverter isso? Esse é um desafio da sociedade brasileira e ele é um desafio da economia brasileira. Aqui na mesa, e é incrível estar no canal Empreender, porque é justamente esse o desafio da economia. incluir pessoas, incluir grupos historicamente minorizados e dotá-los de capacidade de fato impactar a economia. É isso que está na mesa. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos. E essa pesquisa do SEBRAE me permite, ela revela um desafio de formação, de educação, de compreensão das oportunidades de mercado e de compreensão que o empreendedor brasileiro se move por oportunidade e por sobrevivência. E isso hoje, vendo a desigualdade que impacta pessoas negras e pardas no Brasil, a gente percebe que há um empreendimento por oportunidade, mas também por sobrevivência. Até mais por sobrevivência, né? Aqui no Brasil, culturalmente, quem precisa mais acaba recorrendo a esse caminho. Fabiano, como é que a gente pode mudar isso? Existe uma forma da gente conseguir reverter esse quadro? E dá também para fazer um panorama e um entendimento por que a gente tem esse cenário no Brasil hoje? Eu acho que o X da questão ao analisar essa pesquisa e analisar os dados da PNAD contínua é justamente o elemento educacional. Quando você vai esmiuçar a pesquisa, você percebe que apenas 13% dos empreendedores pretos ou pardos têm curso superior completo ou incompleto. Ou seja, mais de 80% dos empreendedores pretos e pardos não têm esse grau de educação, de formação que permita um empreendimento com mais estratégia. Eu não estou fugindo da tua pergunta, mas é uma resposta complexa. Eu te diria três pontos que me parecem que são vitais. Primeiro, de fato, incentiva a educação, formação, aperfeiçoamento. Afinal de contas, nós estamos vivendo hoje numa revolução tecnológica. Então, empreender significa compreender os desafios, as oportunidades tecnológicas, as novas metodologias, as novas oportunidades de negócio e a disrupção que a economia vive. Segunda observação que eu faria é que nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, linhas. Linhas de financiamento, linhas de apoio, a compreensão, por exemplo, dos fundos de investimento, das startups, de impulsionar negócios propostos por pessoas pretas e pardas, também é algo muito importante. Acesso a financiamento. Não tem como empreender sem ter acesso a financiamento. E acho que um terceiro ponto que me parece importante, quando, sobretudo, nós vemos a realidade de empreendedores em outros países, é a desburocratização do empreendimento. Talvez diminuição de carga tributária, agora que nós estamos discutindo uma reforma tributária, se tornar mais célebre, mais ágil a criação de empresas. Você tem, quem empreende no Brasil sabe o tempo e o investimento que faz para deixar, como a gente dizia antigamente, a escrita em dia, a contabilidade em dia. O Brasil tem parte do custo do Brasil que impacta a vida do empreendedor, e quem nos assiste sabe muito bem disso, é a burocracia. E burocracia, para quem está começando um negócio, muitas vezes um negócio do nada, vender água na praia, a maior parte dos empreendedores participados do Brasil, a pesquisa também revela, atuam no comércio. E que comércio é esse? Muitas vezes é aquele comércio de casa. Fazer um brownie, fazer roupa, fazer artesanato. E este comércio, esta pessoa, com todo o peso da burocracia, ela tem um desafio, um obstáculo maior ainda. Então, educação, linha de financiamento, e desburocratização, aceleração do empreendimento no Brasil, ele não é um desafio só dos grandes empreendedores, ele também é um desafio dos pequenos empreendedores. Vou pedir para o Wagner aqui cortar para a câmera 1. O Fabiano lançou esse livro, agora há pouco tempo, não é, Fabiano? Compliance, antidiscriminatório e lições práticas para o mundo novo, mundo corporativo. Com relação a isso, Fabiano, você que já escreveu esse livro, então, levantando justamente essa questão, como é que fica esse trabalho dentro das empresas também, com relação à questão da diferença racial? Levando em consideração que a maioria dos empreendedores são negros, eles também precisam trabalhar essa questão na empresa deles. Então, dentro da sua experiência, a partir do livro que você lançou também, como é que você vê essa questão, como é que ela pode ser trabalhada? Muito obrigado por essa pergunta, foi feita sob medida para mim. Por quê? Hoje, a diversidade é compreendida como um ativo das organizações. Você imagina, você que nos assiste, está pensando num negócio. Você está pensando num negócio que tem multiplicidade de pessoas, que vai para um mercado que está em transformação, que é um mercado, hoje, cada vez mais instável. Então, a diversidade se torna um elemento de força das organizações. E aqui o que eu estou te dizendo, por exemplo, recentemente uma pesquisa daquela consultoria McKinsey, diz que as grandes empresas do mundo, hoje, apostam na diversidade, sobretudo por dois motivos. Primeiro, porque é justo. Incluir pessoas, ter um time diverso, criar um ambiente interno nas empresas de respeito, de acolhida, é justo. Então, esse é um elemento. Qual é o outro elemento? A diversidade traz inovação, atração de talentos, retenção de talentos, cria um ambiente de liberdade, porque o respeito gera liberdade, para inovar, para aplicar tentativa e erro, que a gente sabe que no mundo das startups, a tecnologia é tão importante. Então, eu te diria hoje que, mais do que nunca, se percebe que a diversidade é um elemento de justiça, porque cria um ambiente de respeito, de igualdade, mas também é um ativo organizacional e é uma vantagem competitiva. Num país como o Brasil, que mais de 56% das pessoas se declaram pretas ou pardas, um empreendedor, uma empresa, precisa compreender o mercado para quem ele vai trabalhar. Porque, cá entre nós, aqui, para você que nos assiste no Empreender, ao final do dia, são pessoas que trabalham com pessoas, vendendo para pessoas. Essa compreensão faz a diferença na gestão, na venda e na experiência do cliente com as marcas, com os produtos, e com os negócios, enfim, com o seu empreendimento. Humanidade e humanismo, tem que andar junto aí, essas duas questões também para ser levantadas. Fabiano, com relação ao futuro, o que a gente pode esperar do nosso país nessa questão? Será que a gente vai conseguir ter um período em que vai estar mais igual essa relação com o empreendedorismo, essa questão também desse equilíbrio? Você comentou sobre a burocratização, sobre a dificuldade que tem o empreendedor, enfim. Como é que você vê o futuro do nosso país com relação a isso? Olha, eu sou um esperançoso por natureza. E, desculpa aqui, quero dividir com a sua audiência. Minha bisavó era uma mulher escravizada. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. A minha avó era analfabeta. E meu pai era motorista de táxi. Motorista depois de uma repartição pública. Hoje eu sou advogado atendendo algumas das maiores empresas do Brasil na área de compliance. Eu sou um esperançoso. Eu acredito demais que quando a sociedade se abre para enfrentar o problema da desigualdade social e racial no Brasil, de uma maneira tranquila, honesta, transparente, reconhecendo que é um problema complexo, não se resolve da noite para o dia, mas que traz justiça, impacto econômico, traz pessoas para a roda da economia produtiva. Eu sou um esperançoso. Estamos aqui em um canal de empreendedores discutindo esse tema, não apenas pelo viés social, mas discutindo esse tema pelo viés econômico. Mais e mais empresas se abrem à necessidade e à oportunidade de ter na sua alta gestão times diversos, pluralidade, respeito à raça, orientação sexual, respeito às mulheres. É um ambiente de disputa por uma nova mentalidade no mundo dos negócios. E isso tem tudo a ver com o ESG, que é uma sigla que está todo mundo falando, Santabilidade Ambiental, Social e de Governança. E o ESG tem tudo a ver com o antirracismo, tem tudo a ver com respeito às mulheres, às pessoas mais velhas. E a gente vai compreendendo que, e pegando aqui o teu gancho, humanidade e humanismo rimam com negócios nos dias de hoje. A partir de tudo que você viveu e da experiência que você tem nessa área, Fabiana, eu queria encerrar a nossa entrevista com você, vou dizer assim, abrindo o seu coração, mas dando uma dica para os nossos telespectadores, para quem é empreendedor que já tem a sua empresa e quer focar um pouco nessa questão racial e também para quem vai abrir uma empresa, como é que ela pode elaborar, se organizar, para conseguir ter um mundo um pouquinho mais igual com relação a isso. Olha, a dica ou o conselho que eu dou hoje para você que nos assiste aqui no canal Empreender é esse. Entenda que, mais do que nunca, somos pessoas trabalhando com pessoas e vendendo para pessoas. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a ter, no DNA do nosso negócio, no plano estratégico do seu negócio, uma palavra que muda tudo. respeito. Quando a gente trata o outro com respeito, tudo vira diferente. E cá entre nós, quando você trata o seu consumidor com respeito, ele volta. No passado, a gente falava de fidelização, agora a gente fala de engajamento. Mais do que nunca, o que se trata é de uma experiência de respeito com a sua marca, com o seu produto e com o seu negócio. Isso tem tudo a ver com você que empreende. A gente quer ter mais humanização nos atendimentos. Hoje em dia, a gente busca muito mais um atendimento de qualidade. Isso a gente pode retratar com relação ao acolhimento, como é que você trata o seu cliente, também como o cliente trata o seu prestador de serviço. Ou seja, dá para fazer um bem bolado e todo mundo sai ganhando nessa, né Fabiano? Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite. Uma grande honra. Boa noite a todos.